Então Saraiva, foi essa ótica que seu médico recomendou para fazer os seus óculos. Sim Carolina, eu gostava muito do meu... Fala curiosos e curiosas, no vídeo de hoje eu venho trazer mais uma homenagem merecidíssima a esse camarada que é um grande ator e humorista brasileiro e outras coisas, né? Leandro Rassum, Leandro Rassum Moreira, nasceu no dia 26 de setembro de 1973 na cidade de Niterói. Ele é um ator, humorista, roteirista, produtor, comediante, apresentador e dublador brasileiro. Ganhou notoriedade ao integrar o elenco do humorístico Zorra Total, passando a estrelar a série Os Caras de Pau, junto com seu amigo Marcius Menem. A partir de 2012, Rassum passou a estrelar diversos filmes de comédia, ultrapassando 20 milhões de espectadores em seus filmes. Os seus papéis principais no cinema incluem a franquia Até Que a Sorte Nos Separe e os filmes Vestido para Casar, o candidato honesto, os cara de pau, em um misterioso roubo do anel, o amor da trabalho, não se aceitam devoluções e chorar de rir. Rassum também é conhecido por ser a voz do personagem Gru, da franquia Meu Malvado Favorito no Brasil. No ano de 2009, após quase 21 anos, Rassum deixou a Rede Globo e assinou contrato com a Netflix e TNT, onde chegou a apresentar o top show Tá Pago. Em 2022, Rassum voltou a Globo para estrelar o seriado Família Paraíso no Multishow. Foda-se! Olha que beleza de palavrão, né? O foda-se é um palavrão libertador que tu desestressa e te coloca no eixo. Um foda-se bem mandado chega a dar até sono. Situação que você usa o foda-se. Você está afim de uma garota, chega junto, ela fala não. O que você faz? Chora? Não. Vira para ela e fala assim, ô gatinha, não vai ficar comigo não, é? Foda-se! Nascido em Niterói e criado na Ilha do Governador, Rassum é filho de Leda Nogueira Rassum e Carlos Alberto da Costa Moreira. Carlos Alberto falecido em 2014, esteve envolvido com o tráfico de drogas e fez parte da mafia italiana. Olha essa, curiosos, eu nem sabia. Em entrevista, Rassum disse que só descobriu o que seu pai realmente fazia aos 21 anos e que Carlos Alberto passou 11 anos preso. Meu pai foi preso por tráfico internacional de drogas. Ele era o responsável pelo transporte da droga no Brasil, para a Europa e para os Estados Unidos. Ele fazia parte da mafia italiana e foi preso em 14 de novembro de 1994. Eu não tinha a menor noção, mas hoje olho para trás e me pergunto como eu percebi alguns sinais. Ainda sobre o pai, Rassum disse que apesar da contubada relação entre os dois, Carlos Alberto havia sido um bom pai na época. Fiquei com a sensação de que por 21 anos havia vivido uma mentira, mas não foi. Eu tive um pai que me amou muito, que era um grande pai, só que ele lidava com a questão do tráfico como profissão até a morte. Ele dizia, eu nunca fui traficante, fui comerciante. Olha só, em 2016, o irmão de Rassum, Carlos Alexandre, foi preso por estelionato. Misericórdia, pessoal, que pena, né? Procurado pela imprensa, Rassum afirmou, não tenho relação com ele há mais de 10 anos. Se é culpado, que seja preso. Leandro Rassum começou a fazer teatro com apenas 16 anos de idade. Meses depois, foi convidado a viajar para o Ceará com a peça A Aurora da Minha Vida, de Naum Alves de Souza. Participou de oito festivais, recebendo sete prêmios. Se matriculou também no Teatro Trablado, em 1995. Atuou na última peça dirigida pela dramaturgia Maria Clara Machado, Pufft, ou Fantasminha. Já nos palcos, Leandro iniciou uma parceria vitoriosa Com seu amigo, ou ex-amigo, não sei se ainda é amigo Márcio Schmelen, no consagrado Nós na Fita Em cartaz desde 2004 Também é convidado a sido da peça Zenas Improvisadas Desde 2003 E no Infantil, no tempo que ganhou o prêmio de Zilka Salavirri do Teatro Infantil Atualmente, em turnê pelo Brasil com Stand Up Comedy Lente de Aumento, escrita por ele E se mantém em sucesso de crítica e de público O sucesso na TV veio no Zorra Total E se consolidou no programa Os Caras de Pau Ambos exibidos na Rede Globo Atuou no programa Chapa Quente Ao lado de Ingrid Guimarães E Lúcio Mauro Filho Tudo bom, tudo bem Qualquer coisa, vocês podem estar falando comigo Eita, só um minutinho Carolina Já não gostei Por quê? Fica falando no gerúndio Podem estar Eu vou estar falando com a senhora, então, tá bom? Me irrita muito Mas vamos lá, ó Quero ver esse óculos aqui Ah, claro Então o senhor gostou desse modelo? Não Eu pedi justamente pra senhora pegar Porque eu odiei tanto Que eu faço questão Eu mesmo jogar no lixo Eu vou jogar no lixo Liga não, Liga não, engraçadinho Mal cheguei E ela já está querendo enfiar o dedo no meu olho, Carolina Mal cheguei Olha a sada Liga não Aqui está a receita Já nas telonas do cinema Ele teve a oportunidade De atuar em grandes sucessos de bilheteria Dublar personagens de desenhos animados Seriados e games Seu último especial trabalho Foi exibido nos cinemas em 2014 Como protagonista do filme Candidato Honesto Que é muito bom E foi considerado o filme de maior estreia em bilheteria de 2014 Fechando com quase 4 milhões de espectadores Em 2012 Em 2012 o ator estrelou Estrelou, perdão No filme Até que a sorte nos separe Interpretando o protagonista Tino Araújo Que também é muito bom esse filme O longa teve uma incrível bilheteria Com o que fez que ele ganhasse uma sequência Até que a sorte nos separe Dois Que estreou no ano seguinte Sendo em cinema Acumulados uma bilheteria de mais de 14 milhões de espectadores O ano de 2014 marcou a estreia de ator em novelas em Geração Brasil Interpretando o varejista Barata Já na sua vida pessoal Né, curiosos Rassum é casado desde 98 Com a empresária Karina Gomes Ramos Rassum Com quem tem uma filha muito lindinha A atriz Pietra Gomes Ramos Rassum Nascido no Rio de Janeiro Em 4 de novembro de 99 Mesmo ano que a minha filha nasceu Em 2014 Inspirado pelo seu amigo André Marques Rassum que sofria com complicações de saúde decorrente Da obesidade mórbida Ele fez uma cirurgia bariátrica E perdeu mais de 60 quilos Passando a fazer uma dieta e exercícios físicos Apesar de algumas críticas Por conta da sua nova aparência E comentários dizendo que ele havia perdido a graça Depois de emagrecer Então Rassum disse o seguinte Isso aqui são palavras dele Tá bom, curiosos? Sou um comediante muito à frente da minha barriga Estou a mesma coisa Não tem diferença nenhuma na minha graça O que muda é o tipo físico Ser gordo era uma das minhas piadas E tenho muitas outras Estou aqui Infelizmente eu cheguei Cheguei atrasado sim Mas cheguei a tempo de ver Esta reboladinha ridícula Que você fez Vindo da delegacia Você está começando a dar pinta Eu lhe conheço a hora Pelo amor de Deus Eu cheguei atrasado Vocês me desculpem colegas Mas é porque É Furtaram o meu carro Não é? Eu cheguei Peguei o bandido Furtando o meu carro Isso, furtando o teu carro Você deu voz de prisão Teu Porque tudo que eu faço aqui Pessoal É para vocês se divertirem É com muito carinho Ok? Em outra entrevista Quando perguntado Se sua saúde estava em risco Antes da cirurgia O comediante salientou Sim Eu era um cara Perto da morte O obeso mórbido Dorme saudável E não acorda no dia seguinte Mas Muitas pessoas Ainda não entendem Minha decisão Lá se vão Cinco anos Desde a operação Em primeiro de novembro De 2014 Quando alguém me diz Preferia você gordo É o mesmo que dizer Preferia você Quando estava perto De morrer São palavras De Leandro Hasson Espero que vocês Tenham gostado Desse humilde vídeo Peço ao meu de homenagem Que Deus continue Abençoando grandiosamente A vida do nosso amigo Querido morista Leandro Hasson A sua família E curioso, curiosa Que Deus abençoe A tua família também E você Por ter ficado Comigo até aqui Muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu E fui Tchau 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 Tchau